Fala rapaziada, tudo beleza? Hoje vamos dar continuidade a série de times históricos e nesse vídeo escolhido foi o time do Cruzeiro de 2003, campeão da Tripsi Coroa, Campeonato Mineiro Invicto, o Brasileirão e a Copa do Brasil também Invicto. E antes de começar já peço pra vocês deixarem o seu like e também se inscreverem no canal para ficarem por dentro de todo o conteúdo postado aqui. E agora vamos lá! Como nos outros vídeos vou começar pelos goleiros. Gomes, o arqueiro ficou na Raposa de 2001 até 2004, disputando no total de 105 partidas. Depois teve passagens por PSV, Tottenham, Hoffenheim e desde 2014 defende Whiteford na Inglaterra. Agora partindo para os laterais. Maicon, o lateral do Cruzeiro da seleção deixou o clube em 2004 rumo ao Mônaco, depois foi para a Inter de Milão onde se tornou um dos melhores laterais direitos da época. Após teve passagens por Manchester City, Roma e hoje está no Havaí. Maurinho, deixou o Cruzeiro em 2006 e foi para o São Paulo, depois jogou no Goiás, Cruzeiro, novamente, Pelotas, Uberaba, Barueri e encerrou a carreira no Fernandópolis. Leandro, em 2004 deixou o Cruzeiro rumo ao Porto, que o emprestou para o Cruzeiro de volta, depois Palmeiras, Fluminense, Vitória e Atlético Mineiro. Em 2002 assinou com a América do Rio, que ainda jogou no Palmeiras no mesmo ano. Hoje com 38 anos joga no São Paulo de Amapá. Agora os zagueiros. Cris, abandonou a Raposa em 2004 rumo ao Bayern Leverkusen, depois passou por Lyon, Galatasaray, Grêmio e Vasco. Hoje com 40 anos é treinador do Lyon sub-19. Luizão, foi para o Benfica em 2003 e até hoje é zagueiro dos portugueses com 37 anos. Edu Dracena, o zagueiro se transferiu para o Fenebate em 2006, em 2009 voltou para o Brasil para atuar no Santos e teve passagem por Corinthians em 2015. Hoje ele é zagueiro do Palmeiras. Agora vamos falar dos meias da época. Maldonado, com grande passagem para o Cruzeiro até 2005, foi jogar no Santos. Em 2008 se transferiu para o Fenebate e ainda passou por Flamengo e Corinthians. Seu último clube foi o Colo Colo em 2014 e atualmente está desempregado com 37 anos. Augusto Recife, deixou os mineiros em 2005 e passou por Internacional, Flamengo, Santa Cruz, Ipatinga, Náutico, Ipatinga, Botafogo de São Paulo, ABC, São Caetano, Joinville e desde 2014 defende o Paysandu. Felipe Melo, saiu do Cruzeiro em 2004 para jogar no Grêmio, depois jogou no Maloca, Raça em Santander, Almeria, Fiorentina, Juventus, Galatasaray, Inter de Milão e hoje está no Palmeiras com 34 anos. Wendel, o volante artilheiro deixou a Raposa em 2005 e passou por Nacional da Madeira, Santos, Bordô, Vasco da Gama, Esporte e Goiás. Em 2016 defendeu a Ponte Preta. Zinho, era um dos mais experientes daquele time e em 2004 retornou para o Flamengo onde ele fez história. Ele cerrou sua carreira em 2007 jogando no Miami dos Estados Unidos. Martínez, em 2007 foi jogar no Palmeiras, não demorou muito e se transferiu para o Cereso Osako do Japão e ainda atuou pelo Náutico, Criciúma e Atlético Paranaense. Alex, ídolo onde passou o meia-ero grande maestro daquele time, jogou 92 jogos e anotou 60 gols nessa sua passagem. Em 2004 foi para o Fenerbahçe, onde ficou por 8 anos. Em 2014 encerrou sua carreira no Coritiba, clube que o revelou. E agora vamos falar dos atacantes. Aris Zabal, o colombiano artilheiro teve uma média incrível no Cruzeiro, deixou o clube em 2004 rumo a Coritiba e entre 2005 e 2007 passou pelo Atlético Nacional, clube em que cresceu. Márcio Nobre, em 2004 se transferiu para o Fenerbahçe e depois passou por algumas equipes da Turquia. Atualmente é jogador do Raja Casablanca. Mota, após deixar o Cruzeiro em 2004 passou 5 anos na Coreia do Sul, em 2009 voltou para jogar no Ceará. Teve passagens por Bragantino e Uniclinic, hoje é jogador do Ferroviário com 37 anos. David, o atacante que mais perdeu gols feitos deixou o clube em 2003 rumo ao Bordeaux. Depois passou por Santos, Sporting, Fenerbahçe, Flamengo e Coritiba, hoje com 38 anos é treinador. E enfim, o técnico desse ultimato era o nosso profetor Vanderlei Luxemburgo, um dos treinadores mais épicos que já tivemos. Então galera, esse foi o time histórico do Cruzeiro de 2003, campeão na porra toda. Se você gostou... Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do YouTube. Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações.